MOMENTO BANCÁRIO Boa noite! É cada vez maior a pressão sobre o bancário para que ele venda mais produtos e trabalhe mais. Quando o trabalhador consegue atingir uma meta, já sabe que no próximo mês essa meta estará mais alta. O que vai exigir mais trabalho sob mais pressão. Essa é a rotina do bancário, que tem elevado de maneira significativa o número de afastamentos por problemas de saúde. Em 2006, o número de pessoas afastadas por conta de transtornos mentais relacionados com o trabalho era de 612. Em 2009, esse número saltou para 13.478, segundo dados da Previdência Social. Na última quarta-feira, 28 de julho, o sindicato foi sede do Seminário Desgaste Mental na categoria bancária. Fatores determinantes e formas de enfrentamento. O seminário apresentou o resultado da parceria entre o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região e a Pontifícia Universidade Católica, a PUC, que em 2008 criaram um grupo de acolhimento aos bancários que apresentavam desgastes mentais e adoecimento por causa do trabalho. O objetivo maior desse grupo era fazer o acolhimento abordando a questão do desgaste mental que o trabalhador bancário sofre no seu local de trabalho. O que resultou num relatório onde o desgaste mental é muito acentuado. Aparece muita questão do assédio moral, a cobrança exagerada de metas, problemas de relacionamento no ambiente de trabalho, deu problemas para o trabalhador se afastar, eles apontam muitos problemas com o NSS, coisa que nós, o sindicato, já estamos abordando há anos. Então, é um resultado que ele corrobora com tudo aquilo que o sindicato está discutindo já há muitos anos. Entre eles, entre o grupo, acabou gerando um laço de solidariedade. Isso aparece no relatório, eles colocam que o espaço, vamos dizer assim, concedido pelo sindicato foi um espaço muito rico para eles exercerem aquilo que não tem no local de trabalho, socializar suas angústias, de pôr para fora aquilo que está causando sofrimento, discutindo a questão do dia a dia do trabalho dentro de uma agência bancária, por exemplo, ou num departamento. Então, entre eles também criou-se, como alguns colocaram lá, eu entrei de um jeito nesse grupo e saí de um outro jeito. Para a coordenadora do projeto e professora de psicologia da PUC, Renata Paparelli, várias categorias de trabalhadores podem apresentar problemas psíquicos. Nós atribuímos o desgaste mental aos fatores considerados da organização do trabalho, ou seja, a impossibilidade do trabalhador de respeitar o seu limite subjetivo. Essa possibilidade, ou melhor, essa impossibilidade de respeitar o limite subjetivo, ela acontece em situações em que se é constrangido a trabalhar além do que se pode. E aí a gente pode falar das metas abusivas. Nós vimos no grupo várias questões relacionadas com o processo de fusão dos bancos, a questão da violência psicossocial, do assédio moral. Então, infelizmente, essas circunstâncias que impedem o respeito ao limite subjetivo estão muito presentes no trabalho bancário, tal como ele está organizado hoje. Então, tudo que coloque o trabalhador na condição de objeto, na condição de alguém que é apenas mandado executor, tudo que coloca nesse lugar, produz desgaste mental. Então, é preciso que o trabalhador possa ter voz para dizer até aqui eu posso ir, a partir daqui eu já não posso. É preciso uma mudança nessa correlação de poder, na verdade, entre os empresários e os trabalhadores. Nessa relação, o sindicato tem um papel importante, então? O sindicato tem um papel fundamental. Essa última campanha, Menos Metas, Mais Saúde, eu acho que ela sintetiza muito bem essa problemática. Os fatores que geram adoecimento na categoria bancária são um dos assuntos prioritários na campanha nacional deste ano. Dos 9 mil bancários que responderam à pesquisa feita pelo sindicato, 68% consideram fundamental discutir metas abusivas e o combate ao assédio moral. É o momento agora na campanha nacional dos bancários da gente negociar, da gente procurar, juntamente com o setor patronal, é claro, resolver isso para a gente promover saúde nos locais de trabalho e prevenir doenças e mudar esse quadro de sofrimento, de adoecimento, de afastamento que é cotidiano em todos os locais de trabalho, em todos os bancos públicos, privados e nos estrangeiros. A pauta com as reivindicações dos trabalhadores para a campanha nacional deste ano, aprovada na 12ª Conferência Nacional, inclui a participação dos bancários na estipulação das metas, que as metas sejam coletivas e não individuais, e que devem ser reduzidas em casos de licenças, afastamentos ou férias. Além disso, os trabalhadores também querem que os caixas não sejam submetidos às metas. O sindicato reivindica a implantação de um programa nos bancos para a orientação e prevenção ao assédio moral, com a participação das entidades sindicais. O Momento Bancário fica por aqui. Boa noite! Legenda Adriana Zanotto 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 E aí